Kai, narrador de Crossfire, é... Do nada, mano, do nada. É muito cara bom, mano. É nego que fala que é alp, não é alp aí, ó. Só porque a conta não tem co... Não, não é você não. É alguém aí. É alguém aí que só joga de AK e do nada vira o alp, diz ele. É, sou alp, eu sou alp. Nunca foi, nem alp, nem AK. Esse é ruim, brincadeira. É uma famosa ciburgueta? Cara, eu sou muito bom, sabe? Eu não gosto de me gabar, mas sério, eu jogo demais. Caralho, não, para. É sério, velho, eu fico olhando assim e falo, cara... Ah, posto meu mapa de alp? Eu vou ter que falar outra frase motivacional? Ai. Seguinte, time. Vamos fazer o que a gente treinou, certo? A gente treinou o ano todo pra isso daqui. Esse aqui é o nosso momento. A gente não vai perder pra esses caras. Só a gente sabe o quanto a gente treinou. O quanto a gente deu sangue nisso. Entendeu? Posso passar a tática? Rapidinho? Não. Vamos, breve, porra. Vamos lá, caralho. Vamos, caralho, vamos. Vamos, B. É isso, a cal foi dada. Vamos, B, corta a conexão, B. Corta a conexão, B, entra a conexão, A e volta a afundar e faz B. Caralho. É isso. Fake do fake do fake. Fake do fake do fake. Pô, eu fiz isso na xeada, mano. Confia. Deu super errado. Então vai, vai, vai. É tão fácil. 5A. Nossa, como você pegou esse elo tão alto. Pô, meu querido. É claro que foi com ela, Job, do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yuppie. É, 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 meu queridão. Faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. O enter é você, você não tem colete? Isso que é um time, mané, ó. Zero eliminações. Boa, boa, caralho, olha lá. Daniel foi bom. Cara, eu sou bom, não fui. Não, peraí que eu tô triste. Viado, planta e olha quando é que é. Planta e olha quando é que é. Não gosta, quando é que é, quando é que é. Vai, 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 vai. Tá, tira a casa. Não foi um sucesso. O Blacklist venceu. Fala do pauzinho, velho. Porra, velho, agora ele aqueceu, ele aqueceu. Ah, muito fácil. Pau fino ficou pau duro agora. É, porra. Caralho, eu tô com de vida, cara. Pau grosso, porra. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fogo no buraco. Não caza aí, velho. Não caza, não caza. Tá descazinho? Tem o meio. Tem o meio. Mano, nasce o gosto, cara. Não vai dar, não. Nunca pensei que seria tão fácil. Muffin grenade. Fire in the hole. Cara, olha essa... Não, olha esse de 4x1. Matou. E aí, confia no Daniel lá soltinho, filho. Como é que eu vou pegar C4? O Daniel abriu o bombe para o nome de antes. Bora, bora, bora. X4 Daniel, filho. Daniel 1v9, filho. Não dá. Fogo no buraco. Granada de fumaça. Bomba plantada no bombe V. Cuidado com o... Costa, 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 caralho. Costa, mata, costa, mata. Frente, 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 frente. Com o meu bombe. Frente agora, frente agora. Bittencourt. Caralho, tá com um delay mental, moleque. Fico com o Daniel fazendo a entra aqui novamente. Ah, tchau. Tô com o cara, eu tô com o homem. Tô com o homem. Agora o meio. Peguei meio. Boa, madomiado. Tô com sete de vida. Fogo no buraco. Cuidado com a bag. Xô, fui, mané. Tô com o cara. Tô com o cara. Tô com sete de vida. Dole e costa. Aqui é a Shitek. Granada de fumaça. Outro job. Porra, fala. Fala pra eles. HP psicológico. É, é psicológico. Tem que saber se eu tô com a bag. O espalho do Daniel. O espalho do Daniel, tá bom. Você consegue, né? Eu me sinto confiante. Concei de HP pulando com esse moleque. Caralho, bombiquei o geral vai e-b, não foi em um. Deixa eu gostar. Fire in the hole. Fire in the hole. Não tem nada aqui, não, porra. Entraram. Cuidado com seus olhos. Peguei um e outro me varou. Headshot. Ah, ele anda reto e depois ele puxa a Shitek. Olha isso. Que jogador, velho. Que calma. Que player. Que mira. Que transfer. Meu Deus do céu. O cara é muito calmo. Não. Olha isso. Chama ele pro quinteto aqui, cara. Dá golpe no Joker. Dá golpe no Joker. Ele dá sprint. Ó, ele confere todos os pixels. Falhamos. Não. Esse cara, esse cara aí, ó. A CFPL tá perdendo ele. A CFPL tá perdendo ele, mano. Esse cara é o Daniel, porra. Que filho. Caralho, tudo bem. Nada é bem, nada é bem. Passou fundo A, viado. Passou fundo A. U A, pu A. Passou já? Passou já? Não. Passou, passou. Oitenta e o ar. Morreu. Mais ou menos. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Caralho, tem moço, tem moço. Ele tá varando, ele tá varando, ele tá varando, relaxa. Viado, olha o meia aí, cara. Olha o meia aí, viado. Tá o dom no bombe, cara. Tá o dom no bombe. Não tá bombe não, cara. Tá pro fundo, mano. Não passou bombe. Ponte, caralho. Ponte, caralho. Pelo amor de Deus, faz o coxinha bem trabalhado aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai pegar o 27, 27. Vai, vai, vai. Ai. Ai. Ai, Daniel. Ai, Daniel. Ai, Daniel. Nem sequer é uma missão. Já era, filho. Olha aí. Tá ganho, tá ganho, tá ganho. Tá ganho isso aqui já. Um ponte, um. Morreu. Temos o Daniel também aqui, filho. Fih, pô. Vem, cê. Ah, porra, filho. Não vai dar pros caralho. Abalou, j... Toma aí, né? Vem, B, velho. B, B, B. Vem, B, B. Ah, mano. B de estreia, B de estreia, B de estreia. Abreu, abreu. Boa. Mais um, mais um, mais um. Mais dois, dois. Não vamos perder, tem. Mas vamos lá. Não, se perder agora, eu desisto, filho. Eu matei o melhor deles. Eu matei o melhor deles. Vem, B, B, B. Viado, por favor, não morre do mesmo jeito. Fudeu, perdemos o melhor. Não, tô com seis de vida. Cara, tô mirando com a costa aqui, cara. Não, não sei de vida, mano. Tô mirando com a costa. Vai pegar o primeiro aqui. Entrou, não? Não, ainda não. Eles vão virar, mano. Larga e eu meio, larga e eu meio. Acho que a gente voltou. Viado, alguém olha a base aí, mano. Alguém vai ter que olhar a base aí. Olha a boca, hein? Boa. Não, não sei de vida, mano. Passou forte, um. É, é, é. Fua, fua, fua. Fua. Fua, mas tomeado. Ficaram no azar, cara. Sim, mano. Passou. Aí, 70, 70 vivos. 70 vivos, manjados, manjados, subindo bomb, subindo bomb. É isso. Vamos, time. Vamos, time lixo. Mas tava aquecendo só, pô. Mano, é que, é que, eu vou falar pra vocês, mano. Tava sofrido pra deixar o jogo emocionante, mano. É. Não tô entendendo. A gente tava dando oportunidade pros caras sonharem. É, mano. Deixando os caras sonharem. Não conseguem a eliminação. Deixando os caras sonharem.